Eleições na França. Esse é o nosso vídeo de agora. Fica aí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Tricarribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje a gente vai falar de eleições na França, o segundo turno que está marcado para o dia 24 de abril. O primeiro turno foi no dia 10 de abril e dois candidatos se qualificaram. Primeiro, o presidente atual, Emmanuel Macron, do partido Em Marcha, ele ficou com 27,8% dos votos. E a candidata do Rassemblement Nacional, o partido da extrema-direita, ficou com 23,1%. Esses dois passam para o segundo turno. Em terceiro lugar, muito bem colocado, ficou Jean-Luc Mélenchon, com 22%, com seu partido França submissa, considerado da esquerda populista. Dendo esses dados, vamos analisar, começando pela candidata Marie Le Pen. Marie Le Pen é filha de Jean-Marie Le Pen, vamos dizer assim, o criador do partido Rassemblement Nacional, que inclusive já concorreu, ele e o pai, cinco vezes para a presidência, chegando em 2002, inclusive a concorrer com Jacques Chirac. E nessa oportunidade ele perdeu. É a segunda vez que Marie Le Pen chega ao segundo turno das eleições na França. A primeira vez foi em 2017, também, contra Macron. Dessa vez, ela ficou com 33% dos votos e Macron ficou com 66% dos votos. Mas ao contrário de 2017, que Macron ganhou com uma ampla maioria, agora em 2022 a situação é bastante diferente. Em cinco anos de mandato, Macron passou por vários problemas, vários protestos dos jalecos amarelos. A França foi um dos países mais atingidos da Europa, com mais de 140 mil mortos e também efeitos devastadores com os lockdowns, obrigatórios para conter o vírus, e também atingiu muito a economia. No 24 de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, Emmanuel Macron foi, vamos dizer assim, um dos negociadores com Vladimir Putin e praticamente não teve muito tempo para fazer a campanha na França, a campanha presidencial. E Marie Le Pen bateu numa tecla, aliás, não somente ela na extrema-direita e na França, isso também pode se expor, podemos estender esse comentário também aqui para a Europa Central, bateram na tecla da inflação. Sim, as sanções econômicas impostas na Rússia, por conta da guerra com a Ucrânia, também afeta diretamente o bolso do europeu e o bolso da classe média, especialmente com o aumento do preço da energia, nesse caso, da gasolina e do diesel. Lembrando que aqui na Europa o diesel também pode ser usado para carro. E aí a gente vai falar do candidato da esquerda radical ou esquerda populista, o Jean-Luc Mélenchon, que também bateu bastante nessa tecla da perda do poder aquisitivo dos franceses e também um pouco como a Marie Le Pen deixou a guerra em segundo plano. Ele é considerado uma peça decisiva para as eleições na França. Ele agradeceu logo após as eleições, ele quase, vamos dizer assim, quase chegou no segundo turno, ele agradeceu os eleitores dele e disse para que os eleitores não votassem em Marie Le Pen. E aí, deixando mais ou menos claro o que os eleitores de Mélenchon podem fazer. Ou se abster, lembrando que na França o voto não é obrigatório como no Brasil, ou votar nulo, ou fazer o que acham, de acordo com a consciência. Os partidos tradicionais, o Partido Socialista de Esquerda e o Partido Republicano, praticamente foram pulverizados nessa eleição. O PS, por exemplo, ficou somente com 1,7% dos votos. Os republicanos não conseguiram nem 5% dos votos. Ambos candidatos, no caso do Partido Socialista, a Anê Hidalgo, que é prefeita de Paris, e a candidata dos republicanos, Valérie Peres, pediu para que votassem em Macron contra Marie Le Pen. Isso mostra muito bem o quanto a sociedade, e isso pode se estender até para o Brasil, está polarizada nos extremos, né? Extrema direita, extrema esquerda, ou populistas, ou dizer assim, os moderados, os políticos moderados, o centro, o centro esquerdo, o centro direita, simplesmente foram ou estão sendo pulverizados. Com certeza, essas eleições vão ser acompanhadas de perto, né? Os próximos dias vão ser muito tensos, e vai estar todo mundo de olho o que acontece aí na França. As pesquisas atuais já dão uma, vamos dizer assim, uma certa vantagem a Emmanuel Macron, mas como a gente comentou no começo do vídeo, não aquela vantagem que ele teve em 2017. E para concluir esse vídeo, a gente vai falar da particularidade do sistema francês, semipresidencialista ou semiparlamentarista. No caso aqui da Áustria, o presidente, ele tem o poder de dissolver o parlamento, e ele é votado diretamente pelo povo, diferente na Alemanha. Na Alemanha, o presidente, ele é escolhido no parlamento. Isso em função da Segunda Guerra, os aliados após 1945 ficaram com medo de um surgimento de um novo líder, e aí o presidente era escolhido. Lembrando que o presidente atual na Alemanha é o Frank Steinmeier, do SPD, e o presidente atual aqui na Áustria, o Alexander Van der Bellen, dos Verdes. No caso da França, a França também saiu da guerra muito, com vários problemas econômicos, e também por cima, um outro problema que foram as guerras nas ex-colônias, especialmente a Guerra da Argélia. Por esse motivo, no ano de 1958, foi feita uma modificação na Constituição, porque os franceses viram a necessidade de ter uma figura, um presidente forte, para poder, vamos dizer assim, conter todos os problemas que o país passava nesse momento, e aí ganhou essa forma de regime semi-presidencialista, cujo presidente tem um poder de mando muito maior do que em outros presidentes aqui na Europa Central. E aí vale aquela grande diferença que a gente já falou em outros vídeos. No sistema parlamentarista, vota-se em partidos políticos, os partidos políticos que escolhem seus cabeças de listas através de convenções, e no sistema presidencialista, vota-se no candidato. Bom, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essas são eleições muito importantes na França, que inclusive vão determinar o futuro da União Europeia nesse momento tão conturbado que estamos vivendo com a guerra na Ucrânia, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, se vocês gostam do Drica Ribas, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar o sininho, curtir. Se você tem canal aqui no YouTube, se inscreve aqui, que eu me inscrevo também no seu canal, porque não crescer juntos, não é mesmo? Tá certo! Muito obrigada pela atenção de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!